Olá meninas e meninos! E aí o que vocês estão aprontando? Porque 2017 já está aí e a gente já está o que? Na correria, a gente não para aqui. Apesar que tem muitas pessoas maravilhosas que estão em praias, que estão viajando pelo mundo, que estão vendo neves e a gente está o que? Só acompanhando né gente, a gente está aqui ó, porque como diz minha mãe a gente não é todo mundo, então a gente fica assim só, ah queria eu. Mas eu já estou o que gente? Na rotina né, já voltei com tudo, já estou aqui, já estou trabalhando desde o início do ano. E está aí uma palavra que me deixa com dor de cabeça gente, rotina. Não curto rotina, não curto essa palavra, não gosto de aquela coisa meio automática sabe? Só que aí se você sai da sua rotina, você tem o que? Um pane. Sua vida para, você não consegue encontrar mais nada. É a mesma coisa quando arruma um seu quarto, tirou sua rotina real, não está mais o que você está acostumado. Então é sempre assim, tenho que andar organizado. Eu tenho tanta coisa para mudar ainda esse ano gente. Eu quero melhorar minha alimentação né, por favor, obrigada. Melhorar meu sono, eu quero melhorar várias coisas, porque meu corpo ele para. Por exemplo, se eu viro numa vida louca, começo a viajar muito, não durmo, começo a gravar demais, eu simplesmente não funciono. E aí eu sou mega sensível a qualquer mudança. Mudança de clima eu paro, mudança de cidade eu paro, mudança de sono eu paro, tudo eu paro. Eu tenho muita coisa para melhorar nessa pessoa esse ano, por favor. Foi por isso que esse ano eu decidi mudar, sabe gente? Eu quero dar uma atenção especial à minha saúde, quero dar uma atenção especial ao meu dia a dia, quero dar uma atenção especial a mim mesmo, sabe? Cuidar de mim, quero cuidar da minha cabecinha, do meu corpo. A questão não é a rotina, a questão é o quão automático você deixa a sua rotina. Porque é muito legal você ter tudo regradinho, você ter hora pra dormir, você comer tudo certinho, e é isso que eu quero muito na minha vida. Mas eu não quero entrar no automático, então assim, eu vou viver tudo, sem pirar, fazer de uma forma leve, de uma forma tranquila. Que eu acho que é isso que a gente tá aqui, sabe? Meu maior problema é entrar na linha. Por exemplo, eu sei o quanto é importante você tomar água durante o dia, no mínimo 2 litros de água. Só que, só cadê? Cadê a água nesse momento? Já esqueci, já esqueci. Então eu preciso andar com alguma coisa que me chame toda hora. Ah, preciso beber água. Opa, agora você tá na hora de cuidar de mim. Que tal desligar um pouquinho o celular e ler um pouco de livro? Eu acho que é isso, assim, você ter um time melhor da sua vida, sabe? Opa, essa é a hora que eu vou cuidar melhor de mim. Uma coisa que tá me ajudando muito, assim, que eu mudei demais esse ano. Quem me acompanha, com certeza, tá percebendo. O ano passado, eu sempre quis fazer exercícios físicos. Sempre, assim, sabe? Me exercitar. Ai, sei lá, sair, assim, fazer coisas diferentes. E aí, eu conheci o CrossFit, me apaixonei, compartilhei com vocês em vários vídeos. Sempre mostro nos meus vlogs, tem vários aí no canal, gente, assista. Mas esse ano, eu fiz algo além. Isso é o tipo de coisa que é muito melhor pra minha cabeça do que meu corpo. Tá ajudando o meu corpo, com certeza, mas ajuda muito mais na minha cabeça. Então, eu falei, cara, eu quero fazer coisas diferentes. Aí, esse ano, eu tô fazendo o quê, gente? A louca. Eu tô andando de skate? Tô andando de skate. Eu tô andando de patins? Tô andando de patins. Tô andando de roller? Tô andando de roller. Eu sou assim, ó, o que tiver e me chamar, eu tô participando. Ai, vamos de bicicleta dar a volta na cidade? Vamos! Não estou fazendo nada. Então, quem tá me acompanhando, tá vendo que eu tô, tipo... Nossa, menina, como você é? Você faz de tudo um pouco. Sim, gente, tô jogando vôlei, tô jogando tênis. Só não tô jogando futebol, porque realmente não tem esse talento. Mas eu decidi que eu queria fazer coisas pra cuidar mesmo de mim. Toda vez que eu tô andando de patins, eu me desligo de tudo, assim. E fico muito feliz, sabe? Acho que é o momento que eu me conecto comigo mesma. Quanto eu sou feliz com a minha vida, quanto eu sou grata. Acho que é o momento que eu começo a encaixar tudo aqui na minha cabecinha, o que eu quero. O que eu não quero. O essencial é você se encontrar, assim. O que que você curte? Qual é o momento que você realmente relaxa? É quando você vai ao cinema? Então vá mais vezes ao cinema. É quando você se reúne com a sua família? Encontre coisas que te fazem feliz e faça mais vezes. Falei assim, caraca, eu sempre fui a louca do roller. Eu sempre andava demais. Eu fazia mil manobras. Por que que eu não ando? Ai, eu voltei a andar. Falei, como eu amo isso, gente. Como é gostoso fazer uma coisa que você gosta. Ai, eu sempre sonhei em jogar tênis. Por que que eu não jogo tênis? Vou aprender a jogar tênis, gente. Comecei a jogar tutoriais na internet. Como jogar tênis. Estou fazendo o que? Jogando tênis com fé. Então eu tô aqui pra quê, gente? Pra convidar vocês a dar um olá pra 2017. Com toda animação, com toda vontade de querer mudar, de querer fazer diferente. Vamos juntas. E eu vou contar uma coisa que faz toda a diferença no meu dia a dia. A Neuzaldina, nossa, show dor de cabeça. Porque, gente, pra fazer tudo isso que eu falei aqui, você tem que tá bem. Você tem que tá equilibrada. Você não pode tá mal-humorada. E pior, você não pode tá com dor de cabeça. Vocês têm dor de cabeça com muita frequência? Eu tenho às vezes. Mas o Fer sofre muito, muito, muito mais com isso. Calma, foco, volta. Eu sou assim, eu começo a falar uma coisa e eu viajo. Então, a Neuz, ela criou um aplicativo muito legal, gente. Muito legal, que tá fazendo toda a diferença mesmo no meu dia a dia. Te ajuda a desenvolver e a manter os bons hábitos. Porque não adianta só você começar. Você tem que manter durante o ano todo, né? Ele é disponível para iOS e Android. E ele vai te mandando vários lembretes durante o dia. Então, olha, hora de beber água, hora de praticar um exercício. E o mais legal é porque tem várias informações com especialistas. Então, você consegue acompanhar várias dicas que são super importantes, sabe? Inclusive, tem várias dicas pra você ter hábitos mais saudáveis. E tá aí uma coisa que eu quero muito ter, principalmente ligado à alimentação. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a alimentação, gente, ela ajuda demais em tudo, assim. Não é só no seu corpo, mas é no seu bem-estar. Ela mexe até mesmo com o seu humor. Então, dependendo do que você come, vai te ajudar muito a manter isso no seu dia a dia. Eu preciso melhorar porque eu sou assim, gente. Quem me acompanha e quem vê meus vlogs sabe. Eu acordo de manhã feliz e eu, nossa, hoje eu vou começar a dieta da minha vida, o detox. Olha, hoje tô focada. E aí eu tomo detox de manhã, aí quando chega a tarde eu vou fazer o quê? Tomo milkshake. Porque eu acho que a vida tem que ser equilibrada. Só que não adianta nada, eu preciso colocar isso na minha cabecinha. A vida tem que ser equilibrada? Tem, tem que ser equilibrada. Não com milkshake, não com chocolate. Mas é difícil, tem que melhorar, gente, tem que melhorar. Esse aplicativo já tá me ajudando e eu acho que vai me ajudar mais ainda durante esse ano. Inclusive, eu quero a ajuda de vocês. Me contem aqui nos comentários o que vocês estão fazendo pra melhorar, né, gente? Ah, Itácia, eu adoro acordar de manhã e beber, sei lá, um litro de água. Já tentei, gente, não tô conseguindo, inclusive. Ah, Itácia, eu adoro, sei lá, tomar banho e meditar depois. Me conta como que funciona a sua meditação. Então assim, gente, eu acho que toda dica é bem-vinda, né? Tudo que você fizer, me conta aí, porque eu, eu tô pesquisando tudo. O aplicativo tá me ajudando demais, tô pegando várias diquinhas ali com especialistas. Ah, e se você quer aprender uma coisa nova esse ano, faça assim como eu, gente. Eu tô expert em tênis, é sério, é sério. Não, não é sério, mas é sério. Porque eu comecei fazendo o que? Eu comecei a jogar na internet, aulas de tênis. Eu assistia a aula e ia com o Fer e ficava treinando com ele, gente. É sério, faz muita diferença, muita. Inclusive, eu tô muito afim de gravar um vídeo pra vocês de como aprender a andar de roller. Vocês gostariam? Se vocês gostariam, comenta aqui embaixo, porque eu amo também, sou a louca. E, nossa, eu amo, amo, amo demais. Eu adoraria compartilhar com vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham se inspirado de alguma forma, que vocês tenham pensado, gente, vamos fazer diferente esse 2017, vamos nos unir, vamos ficar juntas. Então comenta aqui embaixo, clica muito em gostei nesse vídeo, gente. Clica em gostei, vai. Aquele apoio moral é sempre bom. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!